É, agora pra ter uma porcentagem de eu tentar perdoar, vocês vão virar meu cúmplice Mas você reclamou da gente ser cúmplice do GK e agora a gente vai... É, tu vai virar meu cúmplice, tem algum problema com isso? Nenhum, né? Nenhum, tô de boa Então tá de boa O GK vai chegar aqui, no que ele chegar não é pra vocês soltarem sinal de nada Vou soltando umas indiretas no ar E se eu perder a cabeça, só me segura Tá bom Você segura a câmera, na verdade É, a câmera é mais importante No caso eles, depois eu Tá, eu acho que eu GK? Ai meu bozado, cheguei Coloca aqui em cima, pô E aí? As ouvi E aí? Como é que cê tá? Por que vocês me chamaram depois de... Fala de bater forte Como é que cê tá? Depois de falar que não precisava ter vindo Essa camiseta é uma roda Gente, é que cê tirou essa camiseta mesmo? Essa camiseta aqui? Porque essa aqui tava no meu carro, cara Só de blusa Só que aí eu fiquei com calor Ah, tá E o Alpins, tirou da onde do Esquadrão da Moda? Não, é É o Alpins também, mano Vamos entrar, pô Bichinho Pode bater, viado Só eu bato Tá É, né? É, né o que, gordo? E aí? Como é que tá, GK? Como é que tá o quê? A vida Bem Tipo, os invasores Sem luz Tipo assim É porque eu tava aqui olhando Para não pensar Já não vesti mais um livro, né? Em quem que seria, às vezes Tipo, quem tava entrando ali Aí eu lembrei que alguém tinha a sua estatura É Como assim? Tipo assim, magrelo, alto Magrelo, alto É, né? Tinha um com a estatura do... Do... Tijolinho E outro com a estatura do... Do Pichurico aí, né? Engraçado que tinha também, né? Os dois... Os dois que tão me entrevistando aqui É, mas tinha um líder de quadrilha, né? Líder de quadrilha? É Que história que é essa? Não, eu só tô te perguntando Não, não, não É que eu só tô perguntando Se você sabe alguma coisa Sobre quem... Pelo visto os dois já abriram o bico, né? Abriram o bico do quê? Abriram o bico? Do quê? Pode fazer massagem? Tá bom Você gosta de massagem bem feita? Para, eu não gosto de massagem Os dois abriam o bico do quê? Você tá me falando Eu sei que você já sabe, né, velho? Eu tô perguntando Você tá me afirmando? Eu tô te afirmando Eu tô jogando verde com eles Sabe do quê? Ah, tá jogando verde com eles? Se eles estão nessa posição Eles já estão dispostos A abrir mão de tudo já Deixa eu explicar O que aconteceu pra você Mas o que aconteceu? Porque agora que você já explicou o carro pra... Já planou o carro pra gente Os moleques Não, não, não Não vem jogo Que já descobriu o carro E eu Tinha que fingir pra eles Que eu não sabia Então fiz Uma Emboscada? É? Não, não era emboscada, mano Eu chamei os moleques Falei Vamos lá Fingir que a gente vai tentar abrir o carro Mas eu Eu fingindo pra eles Que ia abrir o carro Só que Como eu não queria que eles descobrissem Tipo assim Eu não Deixei eles abrirem No momento nenhum Tanto que teve um momento Na última vez Eu abri o cadeado Só que aí o Rafa Tava só o Rafa comigo Só que o Rafa ia abrir Eu fiquei esperando um pouco Espera um pouco O quê? Qual dessas partes é mentira? É Nenhuma Ah Ah Essa camiseta é nova? Cara, na verdade eu não sei Nem da quem que é essa camiseta aqui Mas eu tava dando meu cabelo Não, para, para Zara, não Zara, não Zara, não O que que você acha? Para, não Você vai esticar a camiseta toda Para, viado Para, ó Vai esticar a camiseta Tipo essa, para Tá máspilando o viado Ô, Danela Para, véi Sai Para, para Nossa Aí não Ai, cacete Para roubar os outros é legal, né Para roubar os outros Para que você tava comendo, seu merda É, seu merda Você para Ah, véi Vai se ferrar, mano Para, não Que gracinha Nossa, você tá muito gatinha Ô, Danela Você zaralha, véi Eu que zaralho Tentando roubar o carro dos outros, né Foi, mal Perdi a cabeça Errei pro moleque Interessante de conversar Olha isso aqui, véi Por quê? Olha isso aqui, viado Quer que faz pior? Não, quer que faz pior Então fica caladinho Tá manso, então Vai Tu acha que tu não tá dando direito De falar alguma coisa, né Fofo Tu quer perder a tua também? Aham, véi Quer perder a tua? Minha ou pergota? Viado, isso aqui era do Rafa também Isso aqui é o outro Ah, mano Isso aqui, velho Machucou pra cacete, mano Deixa eu ver se machucou Não, para Para, viado Para, que vocês estão fazendo isso Senta aí, senta aí Vocês me chamaram aqui pra isso, véi Os dois viram a casaca E o bravinho que já mostrou o carro Eu não deixei eles descobrindo seu carro Não Você acha que se eu não quisesse Eu não teria roubado? Eu já roubei seu carro Exatamente Qual que é o sentido Eu tava parando pra pensar Você já sabia o carro Se você já sabia o carro Você não tinha necessidade de assaltar o meu contêiner Exatamente Deixa eu te falar a minha lógica Tá, fala a lógica, véi Daí, se você já sabia o que que tinha o contêiner Por que que você roubou o carro que tava ali no carro? Pra quê? Pra roubar Quando eu tava com os dois Quando eu tava com os dois Eu não quis fazer nada Você não percebeu Quando eu tava com os dois Eu não fiz nada Só quando eu tava sozinho, véi Isso aí é falta de caráter Você já mostrou o carro Como já me dizia o Jota Seu lixo Eu fui lavar seu carro, véi Você não pegou no lava rápido, meu carro? Tá sujo pra caralho É, não deu tempo Você veio com um policial Mirando a água na minha cabeça Vem cá Fecha essa porta, véi Não é que não é esse barulho Tu é a pessoa que eu mais confio Então, mano Eu te conheço, ó Você me confia, me conhece a anos E não vai deixar eu pegar o seu carro pra dar um rolê? Não Você roubar meu carro pra dar um rolê É bem diferente de pegar o meu carro De coração Não é nem brincadeira O quê? É melhor você tirar um tempo pra sua cabeça Porque eu tô estressado Para com isso, véi Ciclos acabou E esse acabou Ah, você tá falando sério Você vai vir com essa história de ciclo de novo? É Eu vou... Hoje eu não tinha vou caçar um editor Inclusive manda negócio lá no meu e-mail Vai caçar um editor que você tá falando na moral? É, esse vídeo inclusive Quem já vai editar é outra pessoa Tá sério? É E os moleque tá de boa Foda-se que eles... Os moleque eu vou me ver com eles Mas falaram que eu tinha um cabeça Uhum Você roubou o carro Inclusive coisa que eles não conseguiram Eu tava com eles Sua ficha tá muito mais suja que a dele Eles só não conseguiram Porque eu não deixei Eu só roubei Ah, sim O ladrão que vai assaltar Eu não me deixei roubar Mas... Porque você queria fazer o roubo sozinho Não Porque eu não queria que eles descobrissem Porque era a única coisa que você não queria Então por que você me cortou a gente? Eu não recortei vocês Vocês queriam descobrir, velho Vocês queriam mexer no saco Aí Tá bom, Katarik Para de mentir, velho Você já tava mentindo aqui agora Quer saber? Mentir o que, velho? Obrigado pela consideração Vocês dois aí É isso aí Não bateu igual pensei Tá apertado Eu fiz certo O que é isso? Vou perguntar uma vez Vocês tão falando sério, né? Não, não Tô zoando A gente tá falando sério Eu tô falando sério que eu vou embora Eu não vou dar pra trás É sério? É sério Peça Dê um tchau Era pra ir o tema Tchau Bem Agora também fica sem de turno Eu arrumo O bagulho é Não é nem pela questão de edição de nada É que ele era um amigo muito legal Mas ele deu bola fora Muito bola fora A gente tava aqui pensando e Definitivamente ele tá fora A gente até cortou o vídeo Porque são Às vezes até coisas pessoais Que a gente conversa entre a gente Que não são muito legais E como é uma decisão muito séria Eu tô escutando ou tô ficando louco? Não, você tá escutando nenhuma coisa Acho que ele tá ali embaixo Acho que ele tá ali em cima Você não viu o que eu vou embora não? Não Eu tô falando sério Se eu for embora daqui Eu não vou voltar mais Eu já peguei minha roupa que tava tudo ali Eu vou pegar meu carro e eu vou embora Você pode ir? Você vai deixar uma amizade de ano ser desperdiçada por causa de um carro Por causa de um ladrão? Isso sim Ladrão Ladrão Tá lavando Não interessa que você dançar o caralho Eu vou embora então Eu tô falando sério Eu não vou voltar mais Tá bom Eu tô falando sério mesmo Com certeza A gente tá aí A gente não vai voltar com o pé Tu vacilou, filhote E foi um vacilo feio Muito feio Nem a Zoe tá do teu lado agora Cadê? Deve tá dormindo E lá você vai GK Ele vai a pé? Vai Seria muito legal oferecer uma carona Mas ele vacilou Eu não vou oferecer uma carona É É foda É, vocês dois também não vão se livrar de bronca não Entra aí que a gente tem muita coisa pra conversar, vai? Que? Vai Calma Vem Vai, a orelha Orelha ou o que é o mesmo destino do GK? Da orelha Que é o mesmo destino do GK ou a orelha A orelha não A a a a a a Que bom Nem roubam o carro vocês conseguem Vocês são os incompetentes Últimos Últimos